Fala, massa! Aqui é o Nathan Silva. Eu vou contar um pouco do meu jogo inesquecível. Olha, foi o jogo contra o Santos, onde estávamos empatando, né? Então, eu pude fazer meu primeiro gol dentro de casa, dentro do Mineirão. É uma sensação única de estar marcando o gol. E pela vitória que foi também contra o Santos ali, foi, acredito que foi nosso divisor de águas. Então, um jogo que ficou marcado. Quando eu cheguei com meus 13 anos aqui, né, no Galo, foi o clube que me formou como homem, como atleta. Isso significa muito pra mim. Eu tenho uma identidade com o clube, com a torcida e isso fica marcado pro resto da minha vida.